Na tela branca, ao centro, o título em braile e em letras pretas pisca um novo olhar. Vamos resolver os problemas de vazamentos e os desencontros nos finais das frases. Eu me chamo Marcelo Neles, tenho 1,86m de altura, sou moreno, estou gravando esse vídeo na minha casa, no meu home studio. Então, não é só porque o áudio do nosso projeto foi gravado no celular que tem esses problemas. Em um grande estúdio, também pode ocorrer alguns vazamentos indesejáveis. Por exemplo, no intervalo de uma frase ou na introdução, o músico pode fazer algum barulho e esse barulho sai na gravação. O técnico também terá que fazer esse trabalho. Então, por isso, nesse vídeo, vamos abordar como excluir silêncios longos da gravação, alguns curtos também, como ajustar o final das frases, porque como foi gravado e separado, pode ocorrer, mesmo você enviando um vídeo com guia da regência, enfim, alguém vai sustentar ou cortar a nota fora da hora. E quando tem aquele S, X, Z, os finais das frases ficam com aquele barulho de S, 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 S na gravação. Isso é horrível, né? Então, vamos também unir os clipes. Como você vai precisar cortar ali e aqui, você vai precisar unir novamente a faixa. Então, vamos agora para o programa. Eu já tenho aqui os áudios sincronizados e agora vamos começar a fazer a edição. Primeiro, retirando aqueles momentos que você não quer que fique na gravação. Por exemplo, o tempo em que a pessoa está esperando para começar a cantar, que foi gravado. O final, que ela ficou esperando o acompanhamento acabar, né? Ou, de repente, no meio teve algum solo, algum instrumento tocando ali e o microfone ficou captando. Então, aquele áudio não precisa ficar ali. Aquele áudio vazio, né? Pode vir um ruído, pode vir um vazamento. Então, ali você vai tirar. E é o objetivo da nossa aula. Como nós vamos fazer isso? Vamos começar pegando a voz do Ricardo. Eu venho aqui no início. Clico aqui. Dou um zoom. Com a ferramenta Smart selecionada, eu clico aqui e arrasto. Pronto. Tirei. Vou lá no final também do Ricardo. Boto a barra da timeline lá, no finalzinho. E eu venho aqui e tiro essa sobra aqui. Ok? Muito bem. Vou fazer a mesma coisa aqui no Carrom, já que eu estou aqui, né? Clico aqui e tiro o final. Vou lá no início do Carrom. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Clico aqui. Aumento o zoom. Repare que o zoom você precisa usar bastante. Cortei aqui o iniciozinho do Carrom. É bom fazer isso com zoom mesmo, né? Tem que dar bastante zoom para poder, de repente, não tirar demais e cortar alguma nota. Enfim. E agora aqui nas meninas, que já estão sincronizadas, eu tenho três que estão cantando juntas. Juntas. Então o que eu faço? Eu seleciono todas elas. Repetindo. Clico na primeira. Seguro o Shift. Vou na última que eu quero selecionar e clico. Pronto. Todas selecionadas. E agora, olha só que legal. A barra de tempo está ali. Eu clico aqui e vou diminuindo. Está vendo? Todas ao mesmo tempo. Começa cantando aqui. Vou lá no final. Vim aqui na barra de rolagem. Elas estão selecionadas e tiro. Aqui. Pronto. Então, aí eu cortei o início e o fim do vocal e dos instrumentos. Mas no Ricardo, repare que eu tenho aqui um espaço que foi gravado, mas não tem sinal. Eu paro aqui a minha barra de tempo, aumento o zoom. Clico com o botão direito e vou na opção recortar ou dividir. Aqui. Dividir. Pronto. Ele dividiu o áudio. Ou simplesmente, deixa eu dar um CTRL Z, seleciono a faixa, bota a timeline no local e aperta a tecla S, que ele já divide. S. Beleza? E agora, eu paro aqui no início, clico e arrasto e pronto. Tirei esse espaço aqui. E eu posso fazer isso em todo o áudio, para evitar algum ruído ou vazamento. Como cada integrante gravou a sua voz sozinho e em casa, depois que você sincroniza no programa, é muito comum você encontrar desencontros de final de frases. Mesmo você enviando um kit de voz ou uma gravação de referência, alguns dos seus cantores vão terminar uma frase antes ou depois do tempo correto. E nesse caso, quando tem palavras que terminam em S, R, X, esse problema fica muito perceptível na gravação. Nesse vídeo, eu vou te ensinar a melhorar parcialmente ou totalmente esse problema. Nesse projeto, eu tenho quatro pessoas cantando. Um solista e três fazendo back. Talvez o seu projeto possa ser um grupo maior ou até mesmo um grande coro. Para você identificar esse problema, você vai precisar solar somente as vozes, o back, ou do grupo, ou do seu coro. Nesse caso aqui, eu estou solando o back. E agora, eu vou dar um zoom. Vou segurar o Z. Repara que quando eu passo o mouse em cima da faixa que tem gravação, parece uma lupa. Então, eu já sei que mais ou menos por aqui, depois que eu ouvi algumas vezes, eu ouvi um problemão com S. Vou botar aqui para você ouvir. Então, eu dei um zoom e agora eu consigo visualizar melhor. Repare que na faixa 1, na faixa 2, estão terminando juntos. Mas na faixa 3, alguém passou do tempo. Então, tem dois S aqui. Era para ter só um. Vamos ouvir sem essa voz aqui que está depois. Então, a primeira e a segunda voz estão certas. Então, nesse caso, eu só tenho que mexer em uma. Se por acaso tivesse todas desencontradas, eu teria que mexer em pelo menos duas para poder juntar com uma referência. Então, para você resolver esse problema, você vai precisar de duas ferramentas de edição. Você vem aqui em Edit, clica com o botão direito e você tem Editar, Ajustar, Composição e Dividir. Nós vamos trabalhar com Dividir e Ajustar. Primeiro, Dividir. Eu já identifiquei o meu problema. Está aqui na terceira faixa, onde eu tenho aqui uma nota longa, e ela está fazendo um S depois que todo mundo. Então, eu vou ouvir somente ela. Então, agora eu vou recortar a nota longa. Quando ela fala mãos, é uma nota só. Se eu estivesse fazendo mãos, aí eu teria que pegar a última nota e recortar. Mas, nesse caso aqui, eu vou cortar exatamente aqui, onde ela começa a falar mãos, e o final depois do S. Aqui. Exatamente aqui. E agora, eu venho aqui em cima, clico com o botão direito e seleciono Ajustar. Repara que o cursor já mudou. Eu venho aqui no final da frase, clico e arrasto. E agora, vamos ouvir todas. Pronto. Está juntinho. Correto? E agora, você vai vir aqui na ferramenta Smart. Vai vir aqui, no final da frase, que você diminuiu, para o cursor exatamente aqui em cima. Clica, segura e arrasta. Você fez um Fade Out. E no início da outra frase, você vai fazer um Fade In. Clica e arrasta. Isso com a ferramenta Smart. Depois de você fazer todo o processo, pode ser que, se eu fosse escutar tudo aqui, eu vou identificar um monte de problema. E aí, eu ia fazendo todos os recortes, todos os ajustes. Depois, o que eu iria fazer? Eu ia selecionar todas as faixas. Nesse caso, só essa aqui. Clico com o botão direito. E agora, vem aqui. Exportar Clips. Para juntar todos os clips que vão estar separados em um só. Pronto. Vamos ouvir? Os cravos nas mãos. Ok. Parece trabalhoso. Mas, o resultado final é muito bom. Então, eu recomendo você fazer exatamente isso. Solar o seu trio, o seu grupo ou o seu coro. Escuta e vai ajustando os finais da frase. Para você obter um resultado melhor na sua produção. Eu já tenho aqui todos os áudios sincronizados. Eu já recortei o silêncio que foi gravado. Para evitar aqueles ruídos, aqueles vazamentos. E, nesse caso, olha a faixa do Ricardo. Como ela ficou toda cortadinha. Está vendo aqui? Porque eu recortei no meio e tudo mais. E isso não é legal. Imagina você ter um projeto com várias faixas e tudo em pedacinho. Você pode correr o risco de arrastar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E, aí, sair do lugar. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar tudo. Clica fora e arrasta. E, aí, seleciona tudo. Ou, você pode vir aqui no início da faixa, dar dois cliques. Pronto. Você vai selecionar tudo ao mesmo tempo. Ou, daquela maneira. Você clicar no 1, segura contra, vai clicando todas as faixas. Ou, vai lá no último, segura shift e clica. Você vai selecionar tudo. Mas, eu prefiro vir aqui no início, selecionar todo mundo junto. Pronto. Selecionou? Agora, você vai clicar com o botão direito em cima de qualquer faixa. Você vai vir aqui, exportar clips. E, você vai aguardar. Quando ele finalizar esse processo, o que vai acontecer? Ele vai unir todas as faixas. Como aqui do Ricardo. Pronto. E, agora, eu posso selecionar todo mundo. E, arrastar e colocar bem no início. Para, quando eu dar play aqui, já começar. Fique comigo no projeto Um Novo Olhar, pois nos próximos vídeos, vamos continuar trabalhando no aperfeiçoamento desses áudios e com mais conteúdos para você. Forte abraço. Te espero lá. Tchau. 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 Tchau.